Retornaremos agora à ordem normal da pauta. Posso chamar o item de número 3, processo número 48500, 00, 01, 40, 2013, 04 e 48500, 00, 0142, 2013, 95. Autorização e estabelecimento da parcela da receita anual permitida RAP, referente à implantação de reforços e instalação de transmissão, sob responsabilidade de Furnas Centrais Elétricas, S.A., relator diretor Romeu Donizete Rufino. Essa aqui é uma RAP, até poderia fazer parte do bloco, não fez, porque não foi viabilizada a inclusão no prazo do bloco. Então, como é anunciado pelo secretário, trata-se de um reforço, de instalações de Furnas. Estou lá no item 7, naquele quadro, que explica do que se trata, que é a S.E. Brasília Geral, tem lá uma conexão 230, 34, do quinto transformador. Isso implica numa previsão de investimento de 2 milhões e 800, e uma RAP de pouco mais de 384 mil. E a outra mais significativa, que é na S.E. Samambaia, que é um investimento previsto de quase 17 milhões de reais e uma RAP de 2 milhões e 68. Então, é dessa RAP que se trata, o processo foi toda a instrução aqui atendido, o rito aí analisado e sugerido pela SFF a autorização. É o resumo do relatório. Procuradoria. Bem, como já tem entrado pelo relator, é um processo simples e a Procuradoria apenas vistou a minuta de resolução. Então, o reforço é analisado com a consolidação das obras de rede básica, ciclo de 2013. Dessa forma, dada a necessidade de instalação dos equipamentos citados no relatório, eu entendo que a recomendação constante da nota técnica 010-2003 da SRT, complementada pela outra nota de número 20, também da SRT, de 28 de janeiro de 2013, merece ser acolhida, haja visto que restou comprovado que os dispositivos legais e regulamentários foram observados no cálculo da RAP. Faço o dispositivo em face do exposto, considerando que consta de processos, voto pela missão de resolução que autoriza Furnas a realizar os reforços na instalação e transmissão sob sua responsabilidade, estabelecendo o correspondente valor das parcelas da receita anual permitida a preços de junho de 2012. Eu voto. Ok. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. A ditadura decidiu pela missão de resolução que autoriza Furnas a realizar os reforços na instalação e transmissão sob sua responsabilidade, estabelecendo o correspondente valor de RAP a preços de junho de 2012. RAP a preços de junho de 2012.